Epidemia, esse de Anne Silva, novamente Prefiro crer que tudo é uma fase De um momento que eu não suportei Eu não tô bem, eu não tô bem E por mais que você me fale Que dias melhores vem Eu não tô bem, eu não tô bem Minha mente não tá bem, meu coração também Então me deixa quieto, eu quero papo com ninguém É foda quando vê que o mundo já não faz sentido Que tudo que tu fez foi tudo tempo perdido Tem dias que eu acordo com o pensamento louco Sem vontade nenhuma, nem de ir trabalhar Sem querer ver ninguém, sem querer conversar Sem querer me explicar Não posta seus problemas, pois ninguém se importa O mundo tá tão frio, tá cheio de gente morta Vivendo em outro mundo, nesse mundo virtual Até o seu sorriso já tá artificial E fora tudo isso, sua saúde mental Ansiedade, depressão, tá causando muito mal Te deixando muito mal Epidemia, esse de Anne Silva Prefiro crer que tudo é uma fase De um momento que eu não suportei Eu não tô bem, eu não tô bem E por mais que você me fale Que dias melhores vem Eu não tô bem Eu não tô bem Preciso conversar, me abri com alguém Não confio em ninguém E tento disfarçar, mostrar que tá tudo bem Porque já teve muitos que chamei de amigo Vacilaram, pilantraram, sujaram comigo Pra evitar decepção, então só eu sigo Com a mente a milhão, correndo o perigo Não vou chorar, não vou postar, nem deixar saber Eu já vi muitos que postaram, lamentaram Depois vi morrer Pediu ajuda, suplicou e ninguém quis saber Sozinho a sua angústia desapareceu Só comentários lamentando, depois que morreu Não quero incomodar, nem perturbar ninguém Mas hoje eu acordei, decidido ir além Quem sou eu? Nem sei mais quem sou eu Aquele cara louco um dia desapareceu Eu me entreguei a tudo e todo mundo me esqueceu Até pedi ajuda, tô na chuva, tô no frio Bati na sua porta, mas a porta não abriu Falei que tava mal pra você e você riu Deixei vários sinais, mas ninguém percebeu Mas nada faz sentido Então pra mim já deu Não deixe que sua vida também termine assim Levante sua cabeça, por mais que esteja ruim Por mais que esteja foda, vai dar certo no fim Acredite em você, vai dar certo no fim Acredite em Deus, vai dar certo no fim Nos últimos 12 meses, 8,11% dos brasileiros preencheram os critérios diagnósticos para depressão Em comparação com 5,3% na América Latina O número de brasileiros que atualmente sofrem com a doença Está acima das estimativas da Organização Mundial da Saúde Que apontam para cerca de 5% dos adultos do mundo Depressão não é brincadeira Prefiro crer que tudo é uma fase De um momento que eu não suportei Eu não tô bem, eu não tô bem E por mais que você me fale Que dias melhores vêm Eu não tô bem Eu não tô bem Eu não tô bem